O Android 17 é um personagem Defense na cor verde com o poder de 429.000 Ele possui um Life de 735.000, Striker Attack de 72.000, Blast Attack de 65.000, Strike Defense de 54.000 e Blast Defense de 53.000 Critical de 2.600, Velocidade de Restaurar o Kid de 2.100 Ele é da saga dos Androids, carrega duas cartas de Strike, da tag Android, Future e Twins Seu especial move causa um dano de explosão e inflinge aos inimigos atributos de downgrade Menos 20% na velocidade de recuperar o que durante 20 segundos A sua especial skill oferece mais 15% de Strike Damage durante 30 segundos A meia ability dele quando você ativa o próximo dano que você receber é reduzido em 50% E esse efeito é aplicado em combos e também no Rising Rush Aumenta em mais 15% o Strike Damage durante 25 segundos Eu falei no vídeo anterior que a tag dos Androids já estava completa tanto em cores quanto em zeability No entanto, a zeability dele favorece a tag dos Androids Com mais 25% de Striker Attack e Strike Defense O Android número 16 favorece a tag com Strike Defense Em questão de zeability, esse Android acaba favorecendo mais o time A sua primeira habilidade única inflinge atributos de downgrade Menos 30% da velocidade de recuperar o que do nosso adversário Toda vez que ele entra na batalha durante 15 segundos A sua segunda habilidade única se você tiver um Android como membro de batalha Ele vai causar mais 30% de Strike Damage nos nossos adversários Android 18 é um personagem Ranged na cor roxa Com um poder de 440 mil Ela possui um life de 742 mil Striker Attack de 69 mil E Blast Attack de 76 mil Strike Defense de 48 mil E Blast Defense de 49 mil Critical de 3 mil Velocidade de Restaurar o Ki de 2300 Ela é da saga dos Androids Carrega uma carta de Strike e uma carta de Blast Ela é da tag dos Androids, Guerreiras, Twins e do Futuro O seu especial move causa um dano de impacto E inflinge aos nossos adversários atributos de downgrade Menos 40% na velocidade de recuperar a esquiva durante 15 segundos A sua especial skill custa 14 e oferece mais 30% de Blast Damage durante 10 segundos A meia habilidade dela, quando você ativa você restaura 30 do seu Ki E causa mais 35% de dano durante 15 segundos A Z-Habilite dela favorece a tag dos Androids Mais 25% de Blast Attack e Defense durante as batalhas A primeira habilidade única dela, quando você faz o Switch Pro Android número 17 O 17 causa mais 20% de dano durante 20 segundos E a segunda habilidade, se você tiver um Android como Memor de Batalha Ela causa mais 30% de Blast Damage A생ita que eu sempre ensino eu usei seu Android como Memor de Batalha